Eu tenho um tio, Casalberto, que ele é podre, mas podre, podre, podre e rico, Casalberto. Ele tem tanto dinheiro que ele não sabe mais o que fazer. É mesmo? É mesmo, Casalberto. Rico, rico. Faz muito tempo que eu não vejo ele, mas ele é rico, rico, rico. E ele mora numa cidade lá no interior do Ceará e todo mundo sabe que ele é rico lá, que ele tem dinheiro. Tanto que esses dias o dono de uma associação de beneficentes lá que precisa de ajuda foi pedir ajuda pra ele pra um hospital lá. É, aí entrou, meu tio recebeu ele, fez um café, só um. Serviu o homem, botou uma colher de açúcar, só uma. Deu o copinho de café, pegou um pra ele e falou, o que é que você quer? O homem falou assim, nós estamos hoje aqui pra pedir uma ajuda pro senhor, porque no sistema do hospital consta que o senhor foi a única pessoa da cidade que nunca fez uma doação pra gente. Aí meu tio falou, consta isso no sistema, é? É, pois no seu sistema consta que eu tenho uma mãe em cadeira de rodas que precisa de ajuda? Não. No sistema consta que eu tenho um pai no asilo que precisa de ajuda? Não. No sistema consta que eu tenho um irmão que separou da mulher, ficou com oito filhos, as crianças, ficou tudo com ele? O cara, não. Falei, então, se eu não ajudo nem eles, eu vou te ajudar por quê? Não, não. Uppi, ó.